Meus amigos, a notícia do dia hoje não é outra que não o escândalo do vazamento dos dados fiscais da filha do candidato do PSDB, José Serra. E aqui eu queria tecer alguns comentários sobre o episódio que, na verdade, é um desdobramento de um grande esforço de gente ligada ao partido governante para desacreditar o candidato das oposições. É a chamada tentativa de fazer do seu. Esse episódio tem múltiplos aspectos. O primeiro é que os poderosos do dia estão transformando os órgãos de Estado, como a Polícia Federal, a Receita Federal, em uma espécie de polícia política do subterrâneo. Esses órgãos têm informações relevantes que podem ser usados para o bem e para o mal. E o que nós temos é que os governantes não têm limite moral para transformar esses dados em dossiês. São os famosos dossiês que, desde que o Lula é candidato, tem aparecido esporadicamente, sempre em época de eleição, com o fito de desacreditar os adversários do PT. Engraçado que, de memória assim, eu penso que jamais esses dossiês foram eficazes. Nunca decidiram eleições, sequer foram levadas em conta, porque a imprensa, ainda livre, não se fia nessas coisas que emergem do submundo. E, muitas vezes, a gente tem visto o efeito bumerangue, o chamado tiro sai pela culatra. No entanto, eles continuam a fazer. E por quê? É cestro. Quer dizer, aquela velha história do escorpião. Não importa se ele vai morrer afogado matando aquele que o leva. O que interessa é que a natureza vai prevalecer. Assim é a turma da esquerda, assim é a turma do PT. Eles, não importa se é ineficaz fazer dossiê, porque a sociedade brasileira já está vacinada contra esse tipo de coisa. O que importa é que eles precisam fazer dossiê para fazer prevalecer o seu instinto mal. Muito bem. E sobre a fila de José Serra? Ele devia estar atento. Aquela velha frase lá do filme O Poderoso Chefão. Quando eles vêm, eles pegam primeiro aquelas pessoas que você mais gosta. Vá na escrita. Serra não tem alternativa a não ser denunciar esse escândalo e transformar isso num fato político da maior relevância, porque, de fato, é o grande fato político.